O perverso age como o perverso. Como é que tem sido sua atitude diante do perverso? Você tem retrucado aquilo que você tem recebido? Cada um só dá o que tem pra oferecer, não é? E quantas vezes alguém te trata com perversidade, com maledicência, com crueldade e às vezes a gente tem uma história de dizer, ah, eu vou dar o que eu tô recebendo. Aí você se torna igual. O perverso age como um perverso. E uma pessoa de amor, com amor no coração, ela age como tal. Portanto, seja você mesma. Não deixe que a maldade, que a maledicência de gente ruim possa contaminar você. Bom dia, boa terça-feira, seja bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Olha, depois de ficar suspensa...